A confecção fica na Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. O fogo queimou toda a estrutura dela. Quase 30 homens do corpo de bombeiros trabalharam para controlar as chamas. Eles precisaram usar seis caminhões de combate a incêndio. Quando o fogo começou, não tinha ninguém na confecção. O prédio estava cheio de tecido. Os bombeiros precisaram trabalhar rápido para que o incêndio não atingisse a vizinhança. Todo o teto da confecção era de metal e, por isso, acabou desabando em cima do tecido, por causa do fogo. O que dificultou, e muito, o trabalho do corpo de bombeiros. O teto cedeu e acabou abafando um pouco e dificultando um pouco o acesso. Mas nós estamos, com as nossas técnicas, abrindo espaços nas laterais para combater o incêndio. O incêndio começou por volta de 10 da noite. Os funcionários da INEU precisaram desligar a energia do quarteirão para evitar curtos circuitos. Os vizinhos se assustaram. A gente nunca tinha visto esse próximo da gente, né? Primeira vez que a gente está vendo e a gente fica um pouco meio... meio que assustado. É perigoso também, né? Uma perícia vai ser feita na confecção para identificar o que provocou o incêndio. No início da madrugada, os bombeiros ainda trabalhavam para fazer o rescaldo.